Fala galera negra, tá começando mais um Vozão TV. E no programa de hoje você vai acompanhar os bastidores da partida entre Ceará e Palmeiras. Vovô e Verdão empatarem 2x2 no último jogo na Arena Caxalão antes da pausa da Copa do Mundo. Os bastidores do lançamento do novo uniforme do Vozão que aconteceu no Teatro Ceará Show. Tudo isso e muito mais você confere agora no Vozão TV aqui no Premiere. Ceará e Palmeiras se enfrentaram aqui na Arena Caxalão pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A em uma partida eletrizante no último jogo em casa com o apoio dos torcedores antes da pausa da Copa do Mundo. Confira agora no Vozão TV os bastidores eletrizantes dessa partida. Caxalão 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 Música Estou ao lado da Luana, que está com o Davi. O Davi vai entrar a primeira vez com os nossos guerreiros em campo, já já no jogo Ceará e Palmeiras. Ele só tem essa oportunidade porque ele é sócio kids. E que bacana essa oportunidade que esse tipo de categoria de sócio dá, né? Com certeza. A gente já fez já nessa intenção para estar mais pertinho do Ceará, que a gente gosta tanto. O que é que vocês acham da vantagem, você e seu esposo, de ser sócio torcedor e ajudar ainda mais o Ceará desde criança? A gente participa de tudo. É sócio torcedor, é aquele da camisa. O que a gente puder ajudar, o Ceará merece, porque é um amor muito grande. E como é que está o coração da mamãe para daqui a pouco o filhote entrar em campo? Ai, ansiosa. Ansiosa demais. E tu quer entrar com quem? Com o Everson. Entrar com o Everson? Tu gosta dele? Muito. 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 E se você deseja ver seu filho entrando em campo com os nossos guerreiros, vá até uma das lojas oficiais Sou Mais Ceará. E por apenas R$ 150,00, faça o plano Sócio Kids e dê a ele a oportunidade de assistir todos os jogos do Bozão em casa. A gente não pode entrar lá dentro de campo e não mostrar nem a vontade do que foi falado aqui, ó. Os professores incentivando, capacitando a gente. A gente sabe aquilo que a gente precisa fazer lá dentro de campo. A capacidade a gente tem, mas a gente precisa do quê? Do foco, da concentração ao máximo, para colocar aquilo que a gente tem trabalhado, transferir aquilo que a gente tem trabalhado durante a semana para o campo com o João Palavra. É muito bonitinho. É melhor a gente mostrar lá dentro do campo para que o João Palavra é muito bonitinho. 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 Goal! 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 Arnaldo fez o toque no Pio, tentou devolução do Ricardinho, ainda ele. Pio fez o toque no meio, tem o Felipe, o Elton bateu pro gol! Goal! Viu hoje um gol como fez diferença? Como o de fora pra dentro também fez diferença? De acreditar, o espírito foi outro, a organização é outra, apenas com umas conversas, alguns treinos, pô. É acreditar, confiança no potencial de cada um, se o nosso comandante acredita, pô. E aí nós merecemos o empate. Que brigamos pra caralho, vamos até o fim brigando, se superando, mas continuamos morrendo risco. Nós temos que estar com a perna forte, nós temos que poder fazer a intensidade que a gente quer. Então quarenta dias aí pra nós, né? Trabalhar forte aí, beleza? João, sua estreia com a camisa do Rosão, no jogo eletrizante, pôde ver o que é a torcida do Ceará jogando em casa. O que você achou dessa primeira impressão? Me surpreendeu muito, porque eles nos apoiaram do começo ao fim. Eu acho que isso foi fundamental pra gente conseguir, pelo menos, empatar um jogo que a gente saiu perdendo de 2 a 0, contra uma equipe fortíssima que é o Palmeiras. A gente sabe do momento que a gente está vivendo, mas também sabemos que temos não só uma opção, mas corrigir e correr atrás do quanto antes de tudo pra conseguir essa vitória. Professor, desde que o senhor chegou, o clima do time é outro, a energia do time é outro. O que é que, não teve muito tempo pra treinamento, o que é que o senhor passa pros nossos atletas pra que dentro de campo a gente tenha esse tipo de resultado? É bom, acho que o Ceará contratou o treinador que estava fora, que mais conhece o Ceará no Brasil, né? Que mais acompanhava o Ceará no Brasil, então pra mim é como se eu estivesse aqui dentro, né? Eu tenho uma amizade muito grande com o Robson, com vários jogadores que estavam aqui já nesse plantel. Muitos eu pude indicar também pra vir pra cá. Então existe uma intimidade, uma afinidade, alguns jogadores que já passamos em outras situações difíceis. E a credibilidade que a gente tem aqui com a torcedora, com os próprios jogadores, com os próprios funcionários do clube, né? E o mais importante é que hoje o torcedor do Ceará, os jogadores sabem que o treinador do Ceará respeita muito o clube, valoriza muito a oportunidade, gosta muito de ser treinador do Ceará. E faz questão de brigar junto pra nós cada vez crescer mais. Eu tenho um recadinho pra você. Você é torcedor oficial? Se não, vá até uma das lojas oficiais Sou Mais Ceará ou através do site soumais.cearasc.com e faça parte do programa de Sócio Torcedor. Colabore com o crescimento do seu time do coração. O Ceará Esporting Clube realizou o evento de lançamento de uniformes da temporada 2018. Um evento totalmente inusitado no Teatro Ceará Show e você vai conferir a cobertura completa agora no Vozão TV. Música 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 É uma coisa assim que a gente, é um sentimento tão forte, é indexplicável. É uma emoção. Você falar do Ceará é uma coisa assim que você sente na alma. É como se você estivesse falando do seu próprio filho. Ceará é amor. Ceará é sentimento. Ceará é eterno. Ceará é um sentimento. O que achou desse desfile, primeira vez em um evento como esse? É um evento de muita importância para a gente, que estamos mostrando o nosso uniforme. Não tenho o que dizer, o uniforme é muito bonito e tem tudo para dar muita sorte para a gente ao longo do campeonato. Matheus, você que é tão novo, está fazendo parte do dia a dia do nosso elenco, do Ceará Esporte Clube, foi relacionado em alguns jogos. O que está achando para você? Qual é que essa experiência é para você? É, onde eu tive a minha primeira oportunidade em um jogo profissional. Então, fiquei muito feliz e estou muito contente com as oportunidades que eu estou tendo. E com muita expectativa para os próximos jogos. Já com a chegada do Lístico, a gente está com uma expectativa muito boa para ser relacionado, para poder atuar e para poder ajudar o Ceará, que é o mais importante. Então, vamos lá. Inês, hoje uma noite especial para o Ceará Esporte Clube, o lançamento dos uniformes da temporada 2018-2019. É muito importante esse tipo de evento, que a gente possa lançar os nossos mantos para dar sorte, né? Olha, eu estou emocionada dessa noite bonita, organizada, como sempre, né? Através do nosso diretor de promoções e eventos, Feritiano, Lavor Neto, Eduardo Arruda, Afonso Lobo, nosso presidente. Uma noite muito bonita, muito elegante. Os uniformes estão belíssimos mesmo. Parabéns à Topper, né? E parabéns à nação vilegra. E vamos lá, vamos que vamos, vamos acreditar no nosso Ceará. Se Deus quiser, com certeza absoluta, amado. E vamos lá, vamos lá. Fala do Fernando, um dos responsáveis pelo espetáculo Ceará Show. Que bacana essa iniciativa do Ceará de sair do tradicional, do desfile de lançamento do uniforme e lançar numa peça de teatro que conta a história do nosso estado. É, foi pra gente uma surpresa muito agradável, uma honra poder contar com a presença de toda parte do time, comissão, diretoria, num evento muito significativo e bonito, né? O lançamento do uniforme. E a gente se sente muito honrado por isso. E convidar todos os torcedores do Ceará que venham assistir ao Ceará Show musical, que conta da nossa história, faz a gente rir, se emocionar, chorar, se divertir. A gente marca, acho que o início, independente do mês que ser lançado, de uma nova era, né? Ah, não tenho dúvida, né? O Ceará há alguns anos faz o lançamento da sua coleção no mês que comemora aniversário, que o nosso aniversário foi agora dia 2. Belíssimos uniformes, acho que a Topper, poxa, acertou em cheio, muito bonitos, modernos e fazendo referência à questão também do nosso estado. Festa belíssima, mais uma vez organizada pelos departamentos de marketing, eventos e comunicação do clube. Eu acho que o Ceará é isso, hoje o Ceará é uma grande instituição, é uma grande empresa que trabalha em várias frentes para que o futebol lá no campo descer. Essa camisa já está nas lojas oficiais, compre o manto, que vale a pena, está muito bonito. Os convidados que vieram participar do evento de lançamento do uniforme foram recepcionados no Copa Itaú animadíssimo e também tiveram a oportunidade de adquirir os uniformes no quiosque montado da loja Sou Mais Sarau. Dona Marlu, se assistiu o espetáculo e vê quem na loja Sou Mais Sarau já adquiriu o uniforme novo. Ah, eu já estou comprando o meu, adorei o uniforme, está belíssimo. A gente falou antes do evento ali ao vivo na nossa live que o uniforme estava espetacular e agora os torcedores puderam ver que está mesmo espetacular e mais um evento de sucesso, né? Um evento de sucesso, o uniforme ficou espetacular, lindo, realmente dentro das nossas tradições. Tanto foi que a gente procurou mesclar com a cultura do cearense, como eu falei antes na transmissão ao vivo, que a gente buscou linkar isso com o evento local, que é o Ceará Show, que conta a história do nosso estado. Com o grande protagonista da nossa história cearense, que foi Dragão do Mar, que foi uma pessoa guerreira, uma pessoa que nunca desiste, uma pessoa que lutou pela igualdade de todos. Isso é o Ceará, o Ceará nunca desiste, o Ceará sempre vai até o fim, luta até o fim, certo? E sempre a gente busca os caminhos da glória e as glórias vêm. Sucesso, evento, torcida, vamos adquirir essa camisa, está linda, está dentro realmente da nossa tradição, uma tradição alvinegra, vocês já estão disponíveis nas nossas lojas oficiais e é isso, torcedor. Um abraço, obrigado a todo mundo aí mais uma vez pelo engajamento nos eventos que o Ceará vem fazendo. Verinho, bacana desse ano é que o Ceará e a Top atenderam o pedido dos torcedores e fez os uniformes feminino e infantil de todas as categorias, isso é bacana, né? Isso é bacana, hoje o futebol, nós temos todos os tipos, homens, mulheres, crianças, idosos, enfim. Então o Ceará buscou isso, viu que era uma necessidade, viu que sempre as pessoas estavam procurando, a Top comprou a briga junto com a gente, a Top chegou bem antes aqui em março, mostrando já essa coleção para os lojistas locais, fora as lojas oficiais, já fazendo os pedidos antecipados para não ter falta de material do Ceará nas lojas. Isso foi uma iniciativa bacana, uma estratégia comercial bacana da Top, e o torcedor do Ceará hoje vai ter várias opções. A mulherada antes via aquela camisa do goleiro, achava bonita, não podia adquirir, e hoje ela tem condição, assim como a camisa de aquecimento, o Ceará hoje tanto atende o público masculino como o público feminino e infantil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E, Cris, o que a gente pode esperar do departamento de marketing agora, daqui para o final do ano, nessa Série A? Muito trabalho, né? Muito trabalho mesmo. Independente da situação que a gente se encontra na Série A, o departamento não pode parar, o trabalho não pode parar. E é um desafio, é um desafio que acredito que a gente esteja conseguindo desenvolver o trabalho independente disso, né? A gente busca focar muito na questão da experiência com o torcedor, né? Algumas... fortalecer parcerias, né? Trabalhar a questão do nosso patrocinador atual, buscando novos parceiros. Agora, recentemente, a gente fechou com o Uber, né? Para patrocinar o clube durante a temporada. E, independente disso, a gente continua buscando, né? Tem esse objetivo de conseguir sempre mais, né? Independente do momento, a gente pode citar, por exemplo, o próprio Feirão de Sócios, né? Que, independente do momento do clube, a gente conseguiu ultrapassar a marca aí de 18 mil sócios, torcedores. Então, é um case que, independente disso tudo, do nosso atual momento, a gente conseguiu um sucesso, pelo menos nesse trabalho também, né? Então, é isso. É seguir em frente, é buscar sempre mais, fechar nossos parceiros, trabalhar a experiência com o torcedor, né? E é isso. Dependente do momento, é sempre buscar o algo a mais que possa fortalecer comercialmente o clube, a questão do marketing, a marca Ceará Esporte Inclui. Dependente do momento, é sempre buscar o algo a mais que possa fortalecer comercialmente o clube. E é isso. A CIDADE NO BRASIL